Olá, boa noite pra você. Uma funcionária de um banco foi levada pra delegacia após um policial ser barrado de entrar na agência. A Glacéria Carrareto tem os detalhes. O policial civil entrou numa agência aqui de Laranjeiras, na Serra, para pagar uma conta. Ele estava acompanhado da esposa. O policial estava paisana e carregava a arma na cintura. Ao tentar entrar pela porta lateral, já que a porta giratória possui um detector de metais, ele foi impedido por funcionários do banco. Os funcionários exigiram também o documento pessoal e profissional dele. E quando a gerente voltou para verificar o que estava acontecendo, o impediu de entrar novamente. O caso veio parar aqui na delegacia. E uma das hipóteses que está sendo investigada é a de racismo. Obrigada, Glacéria. Todos ainda estão sendo ouvidos na delegacia. Na ocorrência da PM, consta que a gerente questionou o fato do policial civil estar armado e também não estar uniformizado. Mas as investigações ainda estão em andamento. Tiros no centro de Alegre, no sul do estado. O homem foi baleado no meio da rua. O criminoso corre atrás da vítima, que tenta fugir do suspeito. A vítima se levanta mancando com a mão na cabeça. Ele foi socorrido por um hospital da região, mas o suspeito ainda não foi preso. Dupla identidade. Para uns, ele era um trabalhador rural. Só que para outros, o dono do tráfico de drogas, que até extorquia quem devia. O suspeito foi preso hoje em Santa Maria de Getibá. Se chama Dalvin Mungo, de 43 anos. Veja o que o delegado falou sobre ele. Ele tinha dupla personalidade. Um traficante, o dono de um negócio criminoso. E num outro município, é um trabalhador rural, um camponês, alguém que passa despercebido, que passa todo dia na agricultura. Na localidade, ele se passava por agricultor. Então, o estereótipo dele era de um trabalhador rural. As investigações apontam que há aproximadamente 40 anos, essa família se dedicava ao tráfico de drogas. Ou seja, passava de geração em geração. Tanto que o filho dele veio a ser segregado. Ou seja, era algo que o tornou economicamente forte, inclusive. E, por tanto, que a investigação partiu da análise das extorsões que ele praticava em relação aos usuários. Chegar a levar usuários às agências bancárias para sacar altas quantias em dinheiro. Olha, a prisão foi feita graças às denúncias no 8.1, um canal onde a pessoa não precisa se identificar, mas que chega à polícia informações importantes para a apuração. Excesso de velocidade. Os radares mostram o aumento da infração gravíssima no Espírito Santo. Nós voltamos já. A cada hora no estado, 77 condutores passam acima da velocidade permitida em estradas capixabas. Esse dado vem de radares distribuídos em todo o Espírito Santo. Um número grande e que vem aumentando, viu? O excesso de velocidade cresceu 140% de 2022 para cá. Você piscou e o radar ficou vermelho. Em menos de cinco minutos, flagramos motoristas passando acima da velocidade permitida. Isso acontece 77 vezes por hora nas estradas capixabas. E é infração de trânsito. Está na lei. Para pequenos excessos, até 20%, é considerado uma infração média. Tem lá as suas penalidades. Entre 20% e 50% é uma infração grave. E acima de 50%, ela se torna gravíssima com agravantes. O valor, ele é aumentado. Além disso, o condutor, ele tem automaticamente a suspensão do direito de dirigir. No Espírito Santo, 1.800 multas são aplicadas por dia, só por excesso de velocidade. Segundo dados do DETRAN, esse tipo de infração mais que dobrou em relação ao ano passado. Mas a preocupação vai além da infração. É o risco a acidentes que o excesso de velocidade expõe a todos que estão no trânsito. Os registros de acidentes aumentaram em 10% de 2022 para cá. Nas rodovias federais, a PRF está de olho nos motoristas em alta velocidade. A Polícia Rodoviária Federal utiliza o radar portátil. Além disso, nós temos radares fixos que são instalados através da concessionária e instalados, isso na BR-101, e instalados nas demais rodovias pelo DENIT. Como orientação nunca é demais, a dica é ficar atento à sinalização. A velocidade está presente em quase todos os registros de acidentes graves aqui no Espírito Santo. Só isso já justifica uma fiscalização intensa para coibir essa conduta. E a Polícia Militar começa hoje a Operação Corpus Christi nas estradas estaduais. A nossa operação, a Operação Corpus Christi, vai contar com mais de 7.900 homens, somando os 4 dias. Começa hoje às 17 horas, irá terminar no domingo às 23 horas e 59 minutos. Será em todo o estado do Espírito Santo, principalmente naqueles pontos onde nós teremos mais a visita de capixabas e turistas de outros estados. Estou me referindo aos balneários, mas também à região de montanha, que recebe nessa época bastante turistas. O capixaba já pode se acostumar com uma fiscalização muito mais intensa nas rodovias estaduais, não só na parte de fiscalização administrativa dos veículos, mas também na abordagem a pessoas suspeitas, verificação de veículos furtados e roubados, e também no combate ao tráfico de drogas e armas. E a Corregedoria da PM vai investigar o caso do policial que teria agredido vizinhos em Vila Nova de Colares, na Serra. As agressões foram filmadas. O fato aconteceu na tarde da última segunda-feira. O policial está de blusa branca e agride um homem. O policial ainda deu tiros no meio da rua. Uma grávida de quatro meses caiu no chão e ficou ferida. E uma criança também se machucou no meio dessa confusão toda. A Polícia Militar afirmou que teve acesso ao vídeo onde o suposto policial militar estaria praticando agressões apopulares no bairro. Já iniciou os procedimentos investigativos para confirmar a identidade do autor. Se for então confirmado, todos os envolvidos serão ouvidos e apuradas as responsabilidades. Embarcações em atividade ilegal. Já já a maior operação no Mar de Vitória. Pelo menos seis embarcações foram multadas por pesca irregular na Baía de Vitória. O trabalho faz parte da maior operação já feita no Mar da Capital. Foram mobilizados um total de 16 agentes e seis embarcações da Secretaria de Meio Ambiente, do IBAMA, da Polícia Federal, da Capitania dos Portos e da Polícia Militar Ambiental. As equipes foram a três milhas de distância da costa de Vitória e fiscalizaram a área de proteção ambiental Baía das Tartarugas, que é formada de toda a região, que vai desde a Praia de Cambori até a Terceira Ponte. A ação Ordem Náutica visa coibir ações que possam impactar o ecossistema marinho. E também mantemos a ordem náutica, ou seja, de atividades que estejam sendo desenvolvidas em área marinha, para que a gente possa ter melhor segurança ambiental e também de todas as embarcações que o mar utilizam. Essa operação resultou em seis embarcações autuadas por prática de pesca em local irregular e uma pessoa conduzida por desobediência e por ter o mandado de prisão em aberto. Nós tivemos a oportunidade de ir às embarcações, verificar se as embarcações estavam legalizadas, se elas tinham inscrição na Capitania, se as pessoas que estavam conduzindo estavam com as suas habilitações corretas. Um dos objetivos da Operação Náutica foi o combate a práticas de pesca em locais irregulares, como por exemplo a pesca por arrasto, que segundo a Secretaria de Meio Ambiente, provoca grave dano ambiental, uma vez que acaba arrastando, por consequência, parte da fauna marinha que não deveria ser pescada, como por exemplo tartarugas e arraias. Segundo o Secretário de Meio Ambiente, apesar de ser permitida, a pesca de arrasto precisa ser regulada e não pode ser realizada em qualquer lugar. Uma vez que a cada um quilo de camarão que é pego, a rede também acaba arrastando cerca de nove quilos de fauna indesejada e que não deveria ser retirada. Você tem um impacto negativo sobre o estoque de animais marinhos que ali estejam. Uma pequena parcela ali é recolhida, ou seja, é vendida, é comercializável e até 90% é descartado. A nossa equipe conversou com dois pescadores que foram autuados pela fiscalização ambiental, mas com receio de represálias, eles preferiram não gravar a entrevista. Mas contaram que foram surpreendidos com a autuação, uma vez que sempre pescaram na região e que não sabia que a pesca de arrasto era proibida naquele local. Segundo eles, faltou aviso prévio. Só temos aquele lugar ali para pescar, agora se é proibido de pescar ali, os bairros podem ficar tudo parados aqui, o pescador não pesca mais. Olha, quem for flagrado com rede de pesca pode pagar uma multa que vai de 700 a 100 mil reais e ainda responder a um processo por crime ambiental. O TN2 fica por aqui, boa noite e até amanhã.